O acidente aconteceu no momento em que a condutora de uma moto XLR 125, que trafegava com sua irmã na Garupa, invadiu a avenida 25 de agosto, vindo a colidir com um motociclista que seguia pela referida avenida. As duas mulheres foram socorridas ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Já o homem que conduzia a outra motocicleta teve apenas algumas escoriações e não precisou ser socorrido. Cabo Adriano conta que as vítimas estavam com vários ferimentos pelo corpo. Uma delas reclamava de muita dor na região abdominal, característica de uma possível hemorragia interna. Teve um início de convulsão no local. A outra reclamava de muita dor na região da perna, suspeita de fratura de femur e também na região do pescoço. Então, para isso, ela foi totalmente mobilizada e encaminhada ao hospital municipal. A polícia militar teve que interromper o trânsito na avenida 25 de agosto até a chegada da perícia. Possivelmente, alguns veículos estacionados na avenida 25 de agosto tenham atrapalhado a visão da condutora, que avançou a preferencial.